O que é alimentação saudável? Alimentação saudável, sim, sendo bem direto, é uma alimentação com base em produtos vegetais. Por que isso? Porque a gordura de origem animal é maléfica, é tóxica para o organismo. Inclusive também o excesso de proteína, que está presente na maioria dos alimentos de origem animal. A gente sabe hoje que ele também não é benéfico. Então, a alimentação saudável é a de origem vegetal, de alimentos que não sejam refinados, e sem a adição de óleo ou gordura, ou óleo de origem vegetal, mesmo que seja, em qualquer quantidade. Há de se ater ao teor de lipídio, de gordura, que os alimentos de origem vegetal já têm. Uma quantidade menor daquilo só. Então, o que seria? O que comer, então? Falando em termos genéticos, seria de origem base vegetal, integral e sem óleo. Seria tríade. Mas o que comer? Então, o foco da alimentação saudável, alimentação que sustenta a pessoa, mas que não faz mal, só promove energia, só produz ou dá energia para a pessoa, para o corpo subsistir, né? E sem acrescentar, sem ter produtos tóxicos, seriam os alimentos de origem vegetal à base de amídos. Existe algum preconceito com os amídos, no sentido que, por se tratarem de carboidratos, não seriam benéficos e que engordariam. Isso não corresponde à realidade. Os alimentos, os amídos, que são carboidratos de cadeia longa, eles são benéficos para a saúde, tá? Eles têm um índice calórico até menor e, por serem de cadeia longa, esses carboidratos são digeridos ou degradados no corpo, no espaço do tempo. Ou seja, a pessoa come aquilo e fica saciado por um tempo, produzindo de energia aos poucos. Por isso que são chamados alimentos de conforto. Então, o que é? Na verdade, é a base da alimentação que sustentou civilizações aí por milênios, né? Então, aqui, não estou falando de arroz, arroz idealmente integral, mas se a pessoa tiver um hábito do arroz branco, também é um alimento saudável, que também é presente no prato aí do continente da Ásia inteira, né? Lá se diz que quando se diz assim, já comeu hoje, dizem, já comeu arroz hoje, a expressão para se alimentar lá é comer arroz. Arroz, feijão de todos os tipos. Não precisa ser feijão azul, que só, acredito, mais natural, né? Que produz menos fermentação. Mas não, feijão de qualquer, sabe, natureza. O feijão branco tem 26% do seu conteúdo em proteína vegetal. Uma carne, carne vermelha mesmo, também tem 26%. Então, isso é outro mito, né? De que alimento de origem vegetal não tem proteína. Isso é um erro. Não existe. Proteína está presente em todos os elementos, as substâncias da natureza, né? Tem sempre o componente de carboidrato, proteína e lipídio. Então, nós estamos falando aqui qual é a base alimentar, vegetariana, com sustância, né? Os amidos, os carboidratos de cadeia longa. Arroz, feijão, batata, batata doce, mandioca, inhame, tá? E outros vegetais, né? De... Também com conteúdo de... 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 Amidos, né? Também considerável, tipo cenoura, própria beterraba, adobra. E as verduras, de uma maneira geral, tanto brócolis, como flor, já tem um potencial, assim, nutritivo menor, mas que também trazem uma carga de sais minerais, algumas vitaminas, entendeu? Então, um trato, basicamente, que consista de amidos, arroz, feijão, mandioca, ou inhame, e colorido por algumas verduras ou outros legumes, do tipo uma comiflor e um grópolis, por exemplo. E aqui eu não falei também do milho. O milho também é um amido de altíssima qualidade, é nutricional. Entendeu? Isso tudo cozido, sem óleo, sem adição de óleo, no ato da coxão mesmo, constitui um alimento seco, em gordura, não há gordura, tem o conteúdo de proteína, conteúdo e a qualidade de proteína certos, não faz mal à saúde, a pessoa não precisa regular a quantidade. Aquilo ali, o amido, o carboidrato de cadeia longa, sem adição de óleo, não engorda, ele promove energia para a pessoa. Até o pão integral, se for 100% integral e sem muitos conservantes ou sem conservantes, a própria massa integral, o trigo, também é um alimento positivo. Não pode esquecer, não associar isso com proteína e gordura de origem animal e nem o óleo vegetal. Na verdade, estamos falando aqui dos óleos vegetais, também tem uma ação forte da imunidade, e na própria tem, alguns tem sim, um percentual de gordura saturada, seu bojo. Então, alimentação, à base de amidos, de origem vegetal, integral, sem óleo. Vegetariano exclusivo, vegetariano restrito. Não é restrito, é restrito, restritamente a produtos vegetais, de origem vegetal. não é restrito, Obrigado.